Oi pessoal, eu vim aqui hoje pra gente gravar a nossa aula 19 e vamos falar hoje ainda sobre aquele assunto que falamos na aula passada, sobre a bexiga e sobre o ar. E eu tomei assim uma bronca, né, de um dos inscritos do YouTube no vídeo 18, porque ele falou assim, poxa, só exercício pra agudo, exercício pra agudo, poxa vida, né? E tipo, eu super entendi o que ele quis dizer, de verdade, não me senti triste nem nada, mas entendi como um alerta, realmente, que a gente precisa também utilizar essa técnica fantástica da bexiga e do ar nas notas graves, né? E eu também acho que nós que somos das vozes agudas, precisamos investir na nota grave, no registro grave, porque isso nos dá brilho, nos dá cor na voz, nos dá peso, né, nos dá mais harmônicos, que é uma coisa que deixa a voz mais bonita. E eu super concordo da gente fazer um pouco de registro grave, sim. Principalmente porque o trabalho da bexiga no registro grave, ele tem um outro adendo, digamos assim, ele tem uma outra questão que é muito interessante. Ele começa a ampliar essa região 2 ainda mais do que se você trabalha no agudo. É uma outra sensação que a gente tem, então acho que vale a pena trabalhar. Então bora lá fazer vocalize? Então vamos começar com o mi natural. Vamos tentar achar esse O mi natural não tá muito bom, mas vocês começam no mi, tá bom? O objetivo do nosso exercício é fazer isso, tá? Se você por acaso tá com problema e tá sentindo que não tá conseguindo fazer a linha inteira, porque tá... Você vai segurar 4 tempos lá em cima. Se você percebe que não tá conseguindo, você faz... Assim. Desculpa aí. Desculpa aí. Volta comigo, né? Para enquanto eu estou segurando lá, você para, solta o ar da bexiga, respira de novo, inala e volta. Combinado? Então duas formas de fazer esse exercício. O... O... Tá bom? Então se você é iniciante e não está conseguindo usar o ar dessa forma, pode usar assim e depois refaz o exercício sem respirar. Foi? Então começando. O que é isso? Errei, saiu a bexiga da boca de novo. O que é isso? O que é isso? Tá? Que legal. O que é isso? 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 Odeio quando eu arriscar, odeio. O que é isso? 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 E vem para a escala de Si maior, menor. O que é isso? 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 E eu faço isso aí do menor também. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, pensar, cantar, soprar e tocar. Não é meio forte. Bom, vou fazer mais uma agora bem difícil, tá? Dizem que as vozes graves são mais inteligentes. Dizem que as vozes graves são mais inteligentes. Não quer dizer nada disso. Não quer dizer nada disso. Não quer dizer ar. Então, num ar só, numa única respiração, tá? Bom, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou fazer numa única respiração e vocês vão fazer aquele mesmo esquema que a gente fez da última vez. Então, vocês vão assoprar. Respira. Tá bem? Só que eu vou fazendo um ferro. Só quem conseguir fazer, eu vou ficar feliz. Calma. Calma. Não consigo, gente, tocar. Não dá. É bem difícil. Eu vou errar. Não vou errar nada. Eu vou errar nunca mais. Quer ver? Eu vou errar nunca mais. 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 Amém. 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 Agora vou fazer a volta mais rápida para ficar mais interessante. Amém. Agora vou jogar. Socorro. Senhor Jesus, apaga a luz. Não consigo. Senhor Jesus, apaga a luz. Senhor Jesus, apaga a luz. Senhor Jesus, apaga a luz. Amém. 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 Morro com grave. Ai, não me fecha. Fica aí. Bom, é... Hoje, a gente vai fazer esses exercícios. Não vamos passar disso. Por quê? Porque mais que isso, hiperventila, não é saudável, Tá? Não pode passar de 20 minutos estudando bexiga, tá? Se a gente tiver intervalos, etc., ok, mas não pode. Então, eu vou fazer agora um vocalize com A, E, O, U, pra gente também aproveitar a aplicação da bexiga. Então, a gente vai fazer. Eu não tenho essa nota hoje, tá? Então, vocês cantem pra mim. E aí, eu esqueci de falar. Eu queria que a gente fizesse isso num fiato só também, tá? E aí, eu esqueci de falar. 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 Eu esqueci de falar. E aí, 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 eu... Eu esqueci de falar. Eu esqueci de falar. Eu esqueci de falar. E aí, eu esqueci de falar. Eu esqueci de falar. E aí, eu esqueci de falar. Beijo grande pra vocês. E aí, eu esqueci de falar. E aí, eu esqueci de falar. E aí, eu esqueci de falar. E aí, eu esqueci... E aí, eu esqueci... E aí, eu... E aí, eu esqueci... E aí, eu esqueci...